Aqui é médio paredão Eu prefiro que o cara lamba assim, tipo Com a língua assim, reta Assim, devagar E tem uma sugadinha de vez em quando Bota que bota com força Me safado rasgar a minha roupa Que delícia, já tô muito louca Hoje a noite eu quero um match-match Tá tampa na minha bunda Agora tu me chama de sua Vem botando seu filho da puta Hoje eu acabo com o teu estresse 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 Quando ela bebe, ela fica louca Na rioada, ela desce Hoje eu acabo com o seu estresse Hoje eu acabo com o seu estresse Quando ela bebe, ela fica louca Na rioada, ela desce Hoje eu acabo com o seu estresse Hoje eu acabo com o seu estresse Deicado e não pide Eu prefiro que o cara lamba assim Tipo, com a língua assim, reta Sim, devagar E dê uma sugadinha de vez em quando Bota que bota com força Meu safado rasguei a minha roupa Que delícia, já tô muito louca Hoje é a noite eu quero um match, match Tá tampa na minha bunda Agora tu me chama de sua Vem botando seu filho da puta Hoje eu acabo com o seu estresse Hoje eu acabo com o seu estresse Hoje eu acabo com o seu estresse Match, 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 match Match, match, match Meta, mete, 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 Quando ela bebe ela fica louca, na rioada ela desce O Ju acabo com o seu estresse Quando ela bebe ela fica louca, na rioada ela desce O Ju acabo com o seu estresse O Ju acabo com o seu estresse Aqui é médio paradão Tá ok, teu gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquiante, biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Bola aí, brisa aí, que hoje a noite é de prazer Pode até subir e descer, faz o que quiser fazer No papinho, faz assim Que que hoje eu tô facinho, tô facinho Toma, 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 Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquiante, biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Bolaê, blinge ae Que hoje a noite é de prazer Pode até subir e descer Faz o que quiser fazer No papinho, faz assim Que que hoje eu tô facinho Tô fa, tô fa, tô facinho Aqui é médio, paredão Aqui é médio, paredão Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Pumbo bolinha, popô quadrado Que faz as mina levantar o popô pro alto Pumbo bolinha, popô quadrado Que faz as mina levantar o popô pro alto Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Pumbo bolinha, popô quadrado Que faz as mina levantar o popô pro alto Pumbo bolinha, popô quadrado Que faz as mina levantar o popô pro alto Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Aqui é médio, paredão Aqui é médio, paredão ZKZ no beat Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinha, na coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio Que começou a dotar Os proibirão Que ela começou a jogar GTS, GTS É uma proposta que não deu pra recusar Aqui é médio, paredão Ponto house na minha, amor Vai descendo com a touquinha moça Me faz esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto house na minha, amor Vai descendo com a touquinha moça Me faz esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto house na minha, amor Vai descendo com a touquinha moça Me faz esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto house na minha, amor Vai descendo com a touquinha moça Me faz esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Outro house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Me faz esse favor Hoje a noite eu vou te deixá-lo Hoje a noite eu vou te deixá-lo Hoje a noite eu vou te deixá-lo Outro house na língua, amor Outro house na língua, amor Outro house na língua, amor Aqui é o médio, o paredão ZK de Nubit Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho, a na coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibirão que ela começou a jogar O mundo é o propósito que não dá pra recusar Aqui é o médio, o paredão Outro house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Me faz esse favor Hoje a noite eu vou te deixá-lo Outro house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Me faz esse favor Hoje a noite eu vou te deixá-lo Outro house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Me faz esse favor Hoje a noite eu vou te deixá-lo Outro reais na língua Aqui é médio paredão ZKZ no beat